E até isso também foi proibido e foi suspenso, mostrando... Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. As profecias se cumprem para os nossos tempos. O Evangelho é conhecido hoje no mundo inteiro. Inclusive na China. Quem diria, apesar da Rede Bobo dizer que... E os chineses que não conhecem a Bíblia, conhecem sim. Era o livro mais vendido também lá, até ser proibido recentemente há alguns anos. Depois foi para os aplicativos e até isso também foi proibido e foi suspenso, mostrando que então o Evangelho chegou a todos os lugares, todos os países, todos os continentes. E hoje com a internet nem ao menos existe mais desculpa, não é verdade? Então, meus irmãos e minhas irmãs, as profecias se cumprem, o nome do Senhor é espalhado pelo mundo e é tão conhecido e tão espalhado que as pessoas já assim, vamos dizer, usurpam o nome do Senhor para as suas seitas como se todo mundo que falasse de Deus falasse do mesmo Deus, mas isso não é verdade. A grande questão é, nosso Deus, o nome do nosso Deus é tão conhecido que é muito combatido. Nosso Deus é conhecidíssimo, portanto, então, combatidíssimo. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente! Sia Tô 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 T